E aí galera do YouTube, para quem não me conhece eu sou o Branco Eduardo e eu estou aqui mais uma vez em um novo vídeo, hoje o vídeo é dando dicas de como você ganhar dinheiro em casa, só que antes de a gente dar essas dicas, você vai lá, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificações, e quem vai dar essa dica é Verônica Portela, tudo bom Verônica? Tudo ótimo! Você fez um vídeo alguns meses atrás comigo, dando dicas de como apimentar relação, o que mudou a sua vida de lá para cá? Então, na época que eu estive aqui fazendo um vídeo com você, eu era consultora a sóis, então eu trabalhava vendendo os produtos da empresa, depois de um tempo, depois daquele vídeo, eu consegui me tornar líder na empresa, então agora além de fazer consultoria, de vender os produtos e fazer consultoria, eu também tenho uma equipe que eu trabalho que são as meninas que são consultoras na empresa, então mudou financeiramente, né? Porque você agora, além de você ter o dinheiro da venda direta, você agora tem o dinheiro por ter uma equipe na qual eu sou líder. mudou? Mudou, só isso? Sim. Ah, outras coisas também, né? É. Enfim, esse foi o principal. Como foi que você conheceu a empresa? Uma amiga minha, Ana Paula, que me falou de uma amiga dela que tinha iniciado na empresa, eu já buscava uma empresa que trabalhasse com marketing de rede para trabalhar e ela me disse que essa empresa trabalhava com marketing de rede relacionado a produtos eróticos, então isso me deixou, assim, muito tentada e aí eu fui conhecer a empresa, enfim, me apaixonei e tô lá, tô aí, né? Mas o que te atraiu para ações foi o tipo de produto ou foi as condições de trabalho? Então, porque assim, eu já queria trabalhar com marketing de rede. Eu busquei alguns, mas o chamariz, o que me encantou foi trabalhar com produtos eróticos desligados ao marketing de rede, né? Trabalhar com esse empoderamento de conversar com casais, de fazer o relacionamento melhorar. E isso me deu um gás, porque não adianta você entrar em uma empresa, né, pra trabalhar e você simplesmente vender os produtos e vender os produtos. Eu acho que eu me encontrei, sabe, eu tenho uma coisa de, às vezes nem rola venda, muitas vezes não rola venda, mas rola conversa, rola interação, só em saber que o cliente se sentiu bem com o que eu falei ou pensou na possibilidade de melhorar o relacionamento já tá valendo, com certeza. Bom, mas você falou que a empresa não foca só em vendas. Sim. Você acreditou que isso deve fazer alguns eventos. Existe isso mesmo? Passo. Fala um pouquinho de alguns eventos que você faz. Na verdade é o seguinte, você, quando você entra em uma empresa, que é uma empresa que é sua, né, você compra uma franquia, então a empresa é sua e você desenvolve ela do jeito que você tiver que desenvolver. Eu trabalho com eventos. Então assim, eu já fiz alguns eventos, tanto pra banda, quanto, né, pra artistas, quanto eventos meus de entretenimento. Então não tem jeito, você acaba pegando, né, e linkando o útil ao agradável. Eu já fiz bingo, bingo erótico, né, no qual... Inclusive eu passei de um... Boa, você foi pra um bingo pro meu primeiro. O segundo agora eu coloquei gogoboy na boate como prêmio de consolação. Aí eu já estava com as sóis. Eu já fiz... Eu faço eventos do tipo chá de lingerie, despedida de solteira e de casada, que agora, né, também tem essa outra possibilidade. Faço reuniãozinha, clube da Luluzinha, enfim, a gente... Eu vou inventando mil eventos. Eu agora vou estar em vilas dia... Agora quinta-feira. Quinta-feira dia 12. O vídeo já vai ter, inclusive, né, a gente tá sexta-feira aqui. É, já vai ter passado. Ontem eu estava lá no Vila Escofier, que é um salão voltado para noivas. E a gente vai fazer lá uma exposição dos produtos, conversar sobre os produtos. Vai ter palestrante da parte da sexualidade, enfim. Eu vou... Eu trabalho com evento, trabalho com as vendas, que acaba gerando vendas, os eventos, né. Então, é uma coisa aliada à outra. É, legal. E você falou em palestras, nesses eventos. Você faz alguma consultorinha voltada a esse tipo de produto? A sexualidade, a problemas, né. Pessoas têm problemas mesmo com a sexualidade. Na verdade, é assim. Eu não trabalho vendendo os produtos. Eu acabo te dando a consultoria, né. E aí você vai me relatar o que você tá querendo, o que não tá dando certo, ou o que você gostaria de explorar. E aí a gente vai tendo uma conversa, eu com toda a bagagem dos produtos, eu vou te dando ali um norte. E aí você acaba adquirindo os produtos. Mas isso não é a regra, entendeu? O início é uma conversa de consultoria. É, legal. Bom, o vídeo é pra falar como ganhar dinheiro em casa. Isso. Dá pra ganhar dinheiro em casa? Dá, dá sim. Com certeza. Dá, dá pra ganhar dinheiro em casa. Então, galera, fique ligado. Sim, Verônica, e como é que as pessoas fazem pra encontrar você? Você tem alguma rede social, algum telefone? Como é que a gente faz? Sim. Se você precisar entrar em contato comigo pra poder saber sobre os produtos ou sobre como trabalhar na empresa, eu estou no Instagram com veca, com K, portela, com dois L's, e no sex, caixa secreta. E o meu WhatsApp, ele é o 719-8885-6850. Você pode falar comigo lá que eu, enfim, a gente pode bater um papo e saber se você curte entrar pra essa empresa que é maravilhosa. E é isso aí, galera. Valeu mais uma vez por ter curtido esse vídeo. Então, você que está afim de ganhar dinheiro em casa, a dica já está aí, né? E você aproveita, mais uma vez, vai lá, deixa seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho de notificações e vamos jogador ganhando dinheiro. Né não, Verônica? É isso aí. Verônica, muito obrigado. Mais uma vez por ter vindo aqui no meu canal fazer esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante as dicas de nossa amiga Verônica Portela. Valeu, galera. Um super beijo. Valeu. Tchau, tchau.